O Intervalo é bom, né? Por que você não fala aqui agora, ao vivo, pra todo mundo que tá acompanhando, tudo que você fica falando aqui no Intervalo? Porque agora a gente vai falar de Inter, de Grêmio, de Juventude, vamos falar do esporte agora. Ah, entendi. Foi bom, né? Foi bom, é, que saiu bem. Vamos falar do Inter então? Vamos. Deixa eu dar um recado então pro torcedor colorado. Existe sempre aquela perspectiva, né, de que empatar em sequência pode ser positivo, por um lado, o time fica invicto. E existe também a perspectiva de que empatar em sequências é negativo, porque o time patina no campeonato. Samuel, o grande fato do Inter, e essa analogia precisa ser feita, é que o Inter saiu pra dois jogos fora de casa. E de seis pontos disputados, o Inter venceu quatro. Isso é muito positivo, Samuel. Qualquer time no campeonato brasileiro, que partir pra dois jogos longe da sua cidade, longe do seu estádio, longe de onde está acostumado, com o apoio do seu torcedor, vai valorizar esse fato. O problema, no caso do Inter, é que esse novo empate, e que só ficou quebrado por aquela vitória diante do Bragantino, se não seriam sete empates consecutivos do Inter no campeonato brasileiro, ele vem nesse contexto do Inter ter empatado em casa com o Havaí, do Inter ter empatado em casa com o Atlético Goianiense, do Inter ter empatado fora com o Cuiabá, do Inter ter empatado em casa também com o Corinthians, ou seja, está na hora do Inter fazer valer o seu mando de campo. E a próxima oportunidade é no sábado contra o Flamengo. Sobre o jogo de ontem, foi um jogo bom, um jogo grande, não significa que o Inter tenha jogado bem o tempo inteiro, mas não jogou mal o tempo inteiro também. O Inter teve chances de fazer gols, o Santos teve chances de fazer gols. Justo o resultado? Foi justo o resultado, foi justo o resultado, eu achei que foi justo o resultado sim, Samuel. É, e que bom que tem árbitro de vídeo, se não o Inter teria um pênalti contra assinalado na primeira etapa, que o árbitro de vídeo entrou em ação para dizer que foi falta fora da área, e naquela falta o Santos fez o gol, que o árbitro de vídeo também anulou, o jogador do Santos estava na posição de impedimento, ou seja, o árbitro de vídeo funcionou, inclusive nesse lance, porque o Bandeira deu impedimento. E só passando aquelas linhas, Samuel, independente se é para o Inter, independente se é para o Santos, eu já manifestei aqui minha opinião, e vou voltar a dizer mais uma vez. Se tem que colocar a linha, Samuel, se são 1, 2, 3 centímetros, se o teu nariz está dando condição para o meu cotovelo, o gol tem que valer, Samuel. O jogo não pode ficar parado 2, 3, 4, 5 minutos para 5 centímetros serem determinantes para um gol em uma partida de futebol. Mas enfim, ontem entrou em ação, e foi dessa forma que o Inter conseguiu o empate. Samuel, tenho feito sempre enquetes no meu Instagram, depois dos jogos, do Grêmio e do Internacional, arroba FLP Bueno. A de ontem foi a seguinte, sexto empate em 10 jogos do Campeonato Brasileiro. As alternativas, tá bom, eu esperava menos, 16%. Tá ruim, eu esperava mais, 20%. E essa é a realidade do Inter, 64%. Ou seja, o torcedor, ele tá... Pera, segura aí, segura aí, segura. Vou te dar exatamente 30 segundos... Tá bom. ...para tu me contar qual é a tua avaliação que faz essa pesquisa. Pode ser? Combinado. Valendo o tempo! Premier Bet é diversão para quem ama esportes. Tu joga, assiste, torce e ganha! Jogue nos principais esportes do mundo, futebol, basquete, UFC e muito mais. Comece recebendo 100% de bônus no primeiro PIX. E as tuas vitórias tu saca na hora, por PIX também. Mas que barbaridade! Acessa betpremier.bet. A única bet 100% gaúcha. Qual é a pergunta? Então, torcedor do Inter, avalia o torcedor que se manifestou aí nas tuas redes sociais sobre o momento colorado. Essa é a realidade do Inter, Samuel. Se o Inter empatou 6 de 10 jogos do Campeonato Brasileiro, significa que o torcedor não tá esperando muito mais desse time do Inter. Significa que o Inter é isso aí mesmo. Vai ganhar de vez em quando, vai continuar empatando diversos outros jogos, vai perder de vez em quando também. O Inter só perdeu uma, né? Perdeu só na estreia pro Atlético Mineiro. O Mano tá invicto. O Internacional, pois então, o Internacional empatou demais ou o Internacional tá com o Mano Menezes invicto? As duas coisas. O que que vale mais aí? Não, não tem que valer mais. Empatou demais. Empatou demais. Empatou demais. Nessa tua pergunta, empatou demais. Porque, por exemplo, Havaí em casa e Atlético Goianiense em casa é jogo pra ganhar, Samuel. Ah, o Corinthians, o líder do campeonato. Beleza, a gente pode empatar. Porque, por exemplo, esse jogo... O Santos fora de casa também. Exatamente. O Santos fora de casa também. O Inter foi buscar, roubou o ponto do Santos na Vila. O Corinthians veio aqui, roubou o ponto do Inter. Agora, o que que fica, Samuel, de mais importante? O Mano ainda não perdeu. Ele tá conseguindo meio que ir aos trancos e barrancos. E se estabelecendo, né? O Inter ontem conseguiu buscar o empate com o gol do Bruno Mendes, que não pode mais jogar. Completou ontem o sexto jogo. O sexto jogo. Se ele finalizar o sétimo, ele não pode participar do Campeonato Brasileiro por nenhuma outra equipe. Seja ela Corinthians, Flamengo, Curitiba, enfim, qualquer outro time. E o que que fica pra esse sábado, Samuel? A necessidade e a obrigação de fazer valer o fator local. Ah, mas o adversário é o Flamengo. O Flamengo tá trocando de treinador, Samuel. Se tem momento bom pra vencer o Flamengo, é agora. Ou o Flamengo vai chegar com o Interino, despedaçado aqui no jogo de sábado, ou o Flamengo vai chegar aqui com o Paulo Souza, o português, não digo nem na corda bamba, tá? Sim. Vai chegar já assim, ó, segurando por um fiozinho de fio dental. A bola oito lá na caçapa é só assoprar que cai. Ele vai cair. As notícias que vêm do Rio de Janeiro, dos nossos colegas, apontam que o Paulo Souza vai cair. É iminente. Resta saber se vai ser hoje ou se vai ser depois do jogo de sábado contra o Internacional. Aliás, cogitam até o Cuca, né, pro Flamengo. Isso, isso, isso. O Cuca tá sendo cotado. O Cuca sempre é cotado, né? Mas ele disse que não, ele falou lá no ano passado, né? Que não queria. Que não. Ele falou, né? Vamos ver se o bolsinho daqui a pouco, né? Qual é a curiosidade da tabela, Vini? Só pra no meu ponto aqui. Segundo. Tá. O segundo colocado tem 16 pontos. Ah, o primeiro rebaixado tem 11, né? Prova um pouco. Vamos de novo, então, Vini. O segundo colocado tem 16 pontos. O primeiro rebaixado tem 11, é isso? Cinco pontos separam a Libertadores do rebaixamento. Bárbaro. Mais do que isso, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E digo mais, Samuel. Por que que todos aqueles empates afetam a campanha do Inter? O de ontem tá na conta, tá na balança. O Inter poderia estar ocupando a vice-liderança do Campeonato Brasileiro se vencesse ontem. Ou seja, se vencesse ontem, significa também se vencesse ou o Havaí, ou o Atlético-ONS. Eu não tô falando dos dois jogos. Aí jogos muito mais fáceis do que o de ontem. Um daqueles jogos, um, hoje, o Inter seria vice-líder do Campeonato Brasileiro, Samuel. O empatar não é um bom resultado, né? O invicto empatando não é um bom resultado. Não é um bom. Outra situação, tá? E aí merece ser valorizada pelo lado do Internacional. Essa campanha que o Inter tá conseguindo fazer, tem gente que tá gostando, tem gente que não tá gostando, né, Samuel? Mas o campeonato tá se apresentando como um campeonato de muitos altos e baixos pra todas as equipes. Inclusive pro líder do campeonato, o Corinthians, que perdeu na última rodada pro Cuiabá. Ou seja, esses altos e baixos que o Inter passa é uma realidade pra todas as equipes do campeonato. Então, Samuel, daqui a pouquinho se o Inter conseguir um ou dois reforços agora na janela do meio do ano, daqui a pouquinho se o Mano conseguir, de fato, encaixar o time, se o Bruno Mendes ficar... Existem negociações em andamento. Tu imagina o que que esse time do Inter, contestado no início do campeonato com o Alexander Medina, pode conseguir neste campeonato brasileiro sob o comando do Mano Menezes. O campeonato tá aberto, Samuel. O campeonato tá aberto. Se tá aberto pra todo mundo, tá aberto pro Inter também. Ontem poderia ter assumido o segundo lugar da competição. Agora joga contra o Flamengo. Ah, o Flamengo perdeu pro Bragantino, né? Perdeu. Por isso que o técnico tá assim, ó. Mas tá naquele fio... Sabe aquele fio dental bem fino? Mas é o Flamengo, hein? Não, não tenho dúvida nenhuma. Se agarra, é o Flamengo ainda. Não tenho dúvida nenhuma. A qualidade dos jogadores. Mas se tem um momento bom, Samuel, pra pegar... Que hora vai ser o jogo aqui no Beira Rio? Deixa eu... Acho que é nove e meia. Nove e meia, vamos dar uma olhada aqui. Nove e meia da noite? É nove e meia, né, Vini? Sábado, nove e meia da noite? É. Ah, vai tá gelado. Mas vai dar um público bom ali no estádio, hein? Nove da noite. Nove da noite no sábado. Vai tá gelado, mas vai ter um... Eu acho que a torcida vai apoiar o Inter. Em casa, contra o Flamengo. Que jogão. Tem que apoiar. Tem que apoiar. A hora é essa. A hora é essa, Samuel. Não adianta lá no final, ah, não sei o que, faltaram pontos. Os mesmos pontos que vão faltar no final, vão faltar agora. Sim. É ponto corrido. São 38 rodadas. Os três pontos do Cuiabá são os mesmos do Flamengo. Então, enfim, nesse aspecto não tem tanta diferença. Juventude, temos as notícias dentro de campo e fora de campo, né? Qual que você quer primeiro, hein? Vamos falar dentro de campo? Tá. Juventude saiu na frente, Samuel. O que mais me intriga é o seguinte, ó. Como é que o Juventude consegue jogar bem de novo e não consegue vencer? Primeiro tempo, o Juventude amassou o Filipão e o Atlético Paranaense. Só que amassou e conseguiu fazer só um gol. Ainda tomou esse daí, do Pablo, aquele ex-jogador de São Paulo. Tentou, olha quantas chances perde o Juventude, Samuel. O Juventude teve chance de fazer score, de aumentar o resultado. E aí é aquela velha máxima do futebol. Quem não faz, leva. O Terans fez esse segundo gol aí do Atlético Paranaense. É, a Filipão é o vice-líder do campeonato. Que tal, hein, Filipão? Exatamente. Merece, né? Merece. E ainda nesse contra-ataque, ó. Que aí eu até dou o desconto, porque o Juventude se jogou todo pro ataque. Todo pro ataque. O Cirino, que é o jogador do Inter, tocou pro Pablo. E o Pablo tocou pro meu primo, o Vitor Bueno. Tem o Ricardo Bueno no Juventude. Tem o Vitor Bueno no Atlético Paranaense. A família Bueno tem gente que joga bola, então. E todos fazendo gol sempre, né? Então tem gente que joga bem na família Bueno. E todos fazendo gol sempre. É impressionante. Esse gol do Juventude foi marcado pelo Jadson. Samuel, o discurso é repetitivo, mas ele é válido. Eu me preocupo com os nossos clubes. Eu estou atento, eu estou alerta. E mando o recado. Juventude tá mal. Joga bem. Não ganha. Joga bem. Perde. Joga bem. Empata. Conseguiu só duas vitórias até agora. Juventude é o penúltimo colocado. Ah, penúltimo colocado desde o ano passado lá na zona de rebaixamento. Mas lá e sobe, desce, sobe e fica naquela região. Complicado demais. Muito difícil. Será que ainda dá tempo de melhorar? Dá tempo. Dá tempo? Dá tempo porque tá jogando bem, só que não tá conseguindo ganhar, Samuel. Isso que é mais intriga. Melhor que estiver jogando mal e ganhar. É verdade. Me fala do Juventude fora de campo. Pior do que a atuação dentro de campo, tá? Dois torcedores ficaram feridos e outros cinco foram detidos após uma briga generalizada entre as torcidas do Juventude e do Atlético Paranaense em Caxias do Sul, lá na Serra. Um deles permanece internado depois de sofrer traumatismo craniano. Balança. Antes da bola rolar para Juventude e Atlético Paranaense, aconteceu uma briga entre as duas torcidas nas proximidades do estádio Alfredo Jacone. Tá tirando? Esses torcedores chegaram minutos antes da abertura do portão e nós tínhamos guarnição, mas não estávamos preparados para o enfrentamento de uma torcida desse porte, né? Dois ônibus com torcida organizada. E pelas imagens que nós temos, os torcedores atleticanos do Paraná partiram para cima da torcida do Juventude. E daí houve essa situação aí do confronto, né? A partida era válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A confusão durou cerca de cinco minutos. Nas imagens é possível ver que foguetes foram arremessados em direção à torcida organizada do Juventude. Em outro vídeo, dois torcedores do Atlético se arriscam em cima do ônibus. Tivemos dois torcedores feridos, um do Atlético Paranaense, até que tem as imagens que ele está, parece caído, até o pessoal suspeitou que ele tivesse óbito, mas não, ele está bem, já está em recuperação, está sentado, consciente e possivelmente ele prestará depoimento como vítima, como vítima junto ao plantão da Polícia Civil. E tivemos mais um torcedor do Juventude com a lesão leve na cabeça ali também que já foi medicado e liberado. A polícia militar procurou a CBF e pediu que o grupo de torcedores do Atlético não fosse autorizado a acompanhar a partida. Os dois ônibus com o grupo de torcedores foram escoltados até a saída da cidade e retornaram para o Paraná. O Juventude se manifestou em nota informando que a confusão se deu porque alguns torcedores da equipe paranaense se dirigiram à torcida organizada do Juventude, portando foguetes, pedras e armas brancas, buscando exclusivamente confusão. Até o momento, o Atlético não se pronunciou sobre o ocorrido. Estou dando uma olhada aqui no site do Atlético se tem alguma atualização. O que vocês querem que eu diga? Olha ali, Samuel. Isso aí se acontece em filme, o cara até se ajeita no sofá, né? Arremessando um... Olha ali, Samuel. Um foguete na direção do outro. Para essa imagem, por favor. Se puder parar, é essa mesma aí desse vídeo. A próxima. Um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais pra frente. Deixa passar aquela nuvem ali, ó. Não, é a outra. É que um torcedor do Juventude, ele é pego pelos torcedores do Atlético Paranaense. E aí provavelmente... Olha lá, aqui, pode parar. É um pouquinho antes do foguete, pessoal. Só quero deixar pra mostrar exatamente pro nosso telespectador. Pouquinho antes ainda. Aqui, Samuel. Tá vendo que tem esse container de lixo verde? Sim. Tá vendo que tem um bolinho de torcedores? Ali, exatamente ali, tem um torcedor do Juventude. E aí esse torcedor do Juventude, ele foi chutado, ele foi pisoteado, ele foi esmagado. Levar os tênis dele, levar a camiseta dele, levar a dignidade dele. E essa foi a briga que rolou, ó. Essa foi a pancadaria que aconteceu. A brigada disse que os torcedores do Atlético partiram pra cima dos torcedores do Juventude, hein? É, porque não deixaram eles entrarem no estádio que ainda não estavam no horário. Só que com todo o respeito à brigada militar, que nos ajuda tanto, Samuel. A brigada não pode estar despreparada num momento como aquele, né? Ele assumiu que não estava preparada pra um... A brigada militar não pode. E o que que esses bonzinhos saem lá de Curitiba, cruzam o Paraná, cruzam Santa Catarina e chegam até a Serra pra brigar, Samuel? Me fala, me explica. Não, isso ali é o seguinte, ó. Tem que pegar o nome de todos eles e não pode mais entrar em estádio de futebol. Se fosse sério? Tem que ter tecnologia no futebol. Se a coisa fosse séria, era isso aí. Todos os estádios do Brasil tem que ter o nome deles e não entra e ponto. O final não pode entrar, gente. O cara quase morreu. Mas o que que é isso? Olha ali. Enquanto estão deixando essa gente, essa gente não, esses criminosos entrar no estádio, eu que não vou ir levar o meu filho. Olha isso, mano. Tu que não vai com teus amigos. Não. É isso que acontece. Pronto, gente. Não. Então vamos deixar, a gente já tá trancado em casa, né? Grades. Grades, sistema de segurança e não sei mais o que, fio elétrico desencapado ali pra não entrar bandido. E aí não dá pra ir pra rua também, porque tem bandido que vai pra estádio de futebol e não dá pra ir. Mas pelo amor de Deus, mas chega dessa palhaçada. Não tem punição, não tem nada e consegue entrar no estádio de futebol. Duas coisas ainda, Salão. O Atlético Paranaense no site do Atlético. Absolutamente nada. Como não tivesse existido isso aí. Que bonito o exemplo, né? Gostou, achou bonito. Que bonito o exemplo. Só pode, achou bonito, gostou. Não vai repudiar? Não concordamos com o que fez a torcida do Atlético. Pelo amor de Deus, é óbvio que tem que dizer que não concorda. Não se manifestou porque tá gostando, achou bonito. Samuel, na Inglaterra, anos 90, isso que aconteceu aí era fichinha perto do que acontecia com aquele pessoal que gosta de tomar um suco de laranja, sabe? Sim. O que que aconteceu? Leis foram aplicadas. O cara brigou, o cara fica banido de entrar no estádio de futebol. Nunca mais entra. É perpétuo. Nunca mais entra. Tem que ser assim. Não terminou completamente. Mas reduziu em muito essa possibilidade, essas brigas, essas confusões. Olha, sinceramente, não tem nem muito o que falar. As imagens, elas estão mostrando aí tudo que a gente não gostaria de ver. E uma última sobre esse assunto, Samuel. Durante muito tempo, a gente veio até aqui e ficou na expectativa, na ansiedade de que o torcedor pudesse voltar a ocupar o seu espaço dentro de um estádio de futebol, porque a pandemia era superior a isso e estava impedindo que isso acontecesse. Agora os caras voltam e voltam pra fazer isso daí. Aí eu preciso rever meu pensamento. Não entre em bola dividida com a solução financeira. A vitória é certa, não é mesmo, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde pra ti. Olha, com a solução financeira, não tem erro, meu amigo. Se você está preocupado, desesperado com as tuas dívidas, então a partir de agora a gente vai quitar todas as tuas dívidas, redução de até 70% pelo valor justo. Você comprou um carro, pague por um 98324-7244. Mande agora a foto do teu carnê, que a análise você sabe que é totalmente gratuita, você não paga nem um real, não tem nada a perder. Escuta só esse recado. Olá, eu sou o Joaquim Rocha Alves. Eu comprei um veículo, quando eu percebi que estava pagando por dois. Procurei a solução financeira para me ajudar. Minha dívida era de R$ 12.275. Com a solução financeira, que tem meu veículo, com R$ 3.816. Economizei R$ 8.458. Passa como eu, venha para a solução financeira. A gente ajudou o Joaquim e com certeza vai te ajudar. Estamos aguardando a tua mensagem. Obrigado Ana, 98324-7244. Este é o contato da solução financeira, que ganha de goleada dos seus problemas financeiros. Sobre o Grêmio, a preparação já acontece. É para o confronto da próxima segunda-feira contra o Esporte. Esse jogo não vai acontecer na Ilha do Retiro. Vai acontecer na Arena Pernambuco, estádio de Copa do Mundo. Mas continua na segunda-feira. O Esporte queria jogar para domingo, antecipar para domingo, para ter mais gente no estádio. E o grande assunto do Grêmio, hoje Samuel Vettori, é Lucas Leiva. Vem ou não vem? Vem ou não vem? Aí ele, ó. Lembra? Um pouquinho mais experiente. Ele era cabeludo quando saiu daqui, né? Tinha 18 anos de idade. Agora está com 35 o Lucas. Ele jogou 10 anos na Inglaterra, no Liverpool. 5 anos na Lazio, da Itália. E o Grêmio já abriu negociações. Quando eu falo que abriu negociações, Samuel, já está em cima da mesa, tá? O salário é tanto, o tempo de contrato é tanto. Vai ficar aqui, vai ter bônus se voltar para a Série A, vai ter isso e vai ter aquilo. O Lucas tem propostas de outros clubes, inclusive de Série A. Mas o Lucas quer voltar para o Grêmio. Ele quer voltar para o clube que revelou. E isso está pesando muito nessa decisão. O Grêmio já conversou. O Lucas já deu o aval. E, ao que tudo indica, nos próximos dias nós teremos essa novidade. E o Lucas Leiva, aos 35 anos de idade, vai retornar ao clube que o projetou para o futebol. No Grêmio, ele venceu a Série B, venceu dois campeonatos gaúchos e foi vice-campeão da Copa Libertadores da América de 2007. Então tá, meu amigo. Fechou? Fechou. Valeu. Boa tarde a todos e até amanhã. Até amanhã? Amanhã eu tô. Amanhã? Conta comigo. Até amanhã? Então tá. Conta comigo. Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde.